Eu venho aqui para chutar o bumbum e pôr o ass E eu estou todo fora do bumbum Eu quero ver se ele limpa a minha imagem com a galera Para parar de me chamar de isto e fome Acho que a gente está sobrando aqui Vamos deixar ele aí Eu me acho O Elias, se os membros da live fossem viver eternamente igual o Will Becker Alienígena do Guia dos Mochileiros da Galáxia Se tem pessoas que vocês fariam questão de ofender Eu não posso falar Você quer fuder nós, né, amigo? Quer fuder nós Não, eu posso O que eu estou na minha cabeça agora é Taika Taika, o Haiti tinha um arrombado Esse aí eu seria o primeiro Poderia passar a eternidade só xingando esse pau no cu, cara Porra O que é isso? Tanto ódio no coraçãozinho É, meu, para Eu estou louco para ver o Star Wars dele Eu estou louco E eu quero Release the Taika Cut Release the Taika Cut Vou fazer a campanha O título já foi divulgado Star Wars, o que os Jedi fazem nas sombras Se fosse na pegada desse filme ia ser do caralho, bicho Foi, vai ser Porque vai tirando Tipo, ele fazendo uma academia de Stormtrooper Ou não, de Lorde City Tá ligado? Morando numa casa juntos Vai ser incrível, cara Vai ser incrível A paródia de Star Wars Com Que tem o Darth Vader com o capacetão gigante Nossa É do meu grupo Aí ó Já tem o Star Wars do Taika Só que melhor Só que ele não sabia Esse filme é foda, cara Ele é melhor do que qualquer Star Wars da Disney Qualquer coisa da Disney Não é muito melhor Melhor Mas eu gostaria de ofender várias pessoas Mas elas são figuras de ordem política Portanto, vão me abster Mas pra não deixar nenhuma dúvida Só pra complementar Pertencem aos dois extremos Pra mim é tudo cocô igual Ó o Elias aí Ó o Alguém quer Além do Regis Que quer xingar o Taika ou a Titi Que é alguém Mas quer xingar alguém? Não, eu já tô Já tô muito estressado Com o Anés do Poder Eu tô tentando ficar Kevin Feige, bicho Eu queria pegar o Kevin Feige Numa salinha Eu e ele numa salinha Nós dois Aí eu falo assim Não, melhor Eu, o Kevin Feige E o O Zack Snyder Os dois amarrados Numa cadeira Igual a cena Do Igual a cena lá do Pulp Fiction Meter a bolinha Na boca dos dois E só Maltrata eles, Ed Botar eles de Marcelo Wallace, bicho Os dois Cara, aquela cena É muito boa, cara É muito graça Esse ia ser meu sonho Kevin Feige e Zack Snyder Os dois É, eu em relação a isso aí Eu vou fazer que nem a Glória Pires Eu prefiro não opinar É, vou falar Não sou capaz de opinar Não sou capaz de opinar Eu tô aqui pra opinar Mas não sou capaz de opinar Não sou capaz de opinar Se for partir pra canal de YouTube A gente sai daqui Todo mundo com processo Então Se for partir pra internet Já era Tô fora Tô fora Sou uma pessoa pobre Não tenho recursos Nem eu Eu tô processando o Estado Pra fazer uma porra De uma cirurgia Se você parar pra pensar Custa 15 mil reais Não dá nem pra comprar Uma moto hoje em dia Com esse dinheiro Eu não consigo pagar A porra da cirurgia Mas pra evitar E pra mostrar Que eu não quero Esse tipo de coisa Cris Gatão Vem com nós Sou muito fã De Diversidade Nerd Melhor caminho do Brasil Vem com a gente Vem com a gente Cris Vem com a gente Gatão Infelizmente O canal entrou Numa blacklist E o alcance Diminuiu muito Os vídeos Não são mais informados Eles não são divulgados E quem não assina o canal Dificilmente vai conhecer Um vídeo Feito por ele Juntando isso Com meu problema atual De saúde Eu peço a quem quiser E principalmente Puder Ajudar Acesse o Apoiocoletivo.com Barra Geek Veio Lá você vai poder Apoiar o canal Com diversos valores Cada ajuda É importante Pra que a gente Mantenha o canal Vivo Já que esse novo Tipo de censura Imposta ao canal Diminui muito Qualquer tentativa De passar Uma ideia Que seja Diferente Da mensagem Muito obrigado Pessoal que gosta Do conteúdo Do Geek Veio Dá uma força Pra esses outros Dois canais E se inscreve Neles Se inscreve No Macho Geek E no canal Hora Play Conteúdo dos caras É bom Vale muito a pena E é sempre bom A gente dar força Pra aqueles Que são legais E competentes Acima de tudo E aí